Salve, salve senhores, novamente eu aqui Talvez eu coloquei um vídeo de um Celta Se eu não me engano foi esse mesmo Já rodou alguns milhares de quilômetros Aí ele começou a apresentar um problema Aí eu fui passar o aparelho e causou falha Nesse bendito aqui Comprei o outro O carro ficou ruim O carro não tinha problema Ele veio aqui por outro defeito Mas em resumo A gente está tendo alguns problemas Com essa marca, não sei porquê Sempre foi muito boa Na parte de interruptor de óleo E agora no de freio também E essa marca aqui Ela já é bem antiga Em alguma época Houve um preconceito muito grande Se eu não me engano na parte de ignição Na parte de rotor e tampa E acabou dando uma queimada na marca Mas o interruptor de óleo Dele está vindo com uma qualidade muito boa Sendo bem sincero Muito melhor do que aquela Então eu Por hora eu acredito que Eles tem produto de mais qualidade Mas vamos lá O problema é o seguinte É... Vamos tentar pegar ali O pedal de freio status E a redundância É... Porque ele trabalha com o circuito aberto E o outro fechado Então a hora que eu pressiono o pedal Ele se inverte Aí o que estava acontecendo com o carro É que eu já acabei não montando Já montando o... O outro novo É... Às vezes eu acionava o pedal de freio E... A redundância funcionava E o status não Que é a... Vai Vou chamar de primeiro e segundo Então você acaba perdendo o acelerador Novamente E o carro chegou aqui sem esse problema Eu coloquei um sensor novo E ele saiu com esse problema daqui Então fica a dica Porque é um defeito do sensor O sensor novo Colocou Ficou pior do que o antigo Que estava aqui Já deve ter aproximadamente Uns 3, 4 anos Aí a hora que você pressionava Só funcionava o redundante Aí eu tinha que dar mais uma apertada Para ele funcionar Só que o pedal de freio É pedal de freio Ele não é um dedo E... Aí estava causando esse transtorno Para o dono do carro Beleza? Interruptor de óleo do... Dos Power, né? O EA111 Na verdade é igual de... Inúmeros outros carros É... Bem superior A parte de cor Que ele é verde Que eu acho que é bem legal Você não tem o padrão original E até a... Aquele guia Que essa marca não tem Ele tem o guia na... No interruptor de pressão de óleo Beleza? Espero ajudar alguns aí Um abraço!